Já está disponível em todas as plataformas digitais e físicas o novo álbum de Tony Carrera. Recomeçar, já se encontra à venda nas lojas e está disponível em todos os serviços de streaming de música. O disco conta com 14 novas canções. Eu Dava a Vida, Só por um Dia, é o tema de abertura do álbum, que conta ainda com o single Para Sempre, que é o genérico da nova novela da TVI. Diz-me, Lisboa, Jamais e Coração Desfeito são outras das canções que fazem parte do alinhamento do álbum Recomeçar. Tony Carrera já recorreu às suas redes sociais para anunciar o lançamento deste Recomeçar e disse o seguinte Espero que gostem deste álbum com o mesmo amor com o qual eu me entreguei a fazê-lo. Recorde-se que é já amanhã, dia 27 de novembro, que o cantor sobe ao palco do Altice Arena num concerto no qual irá incluir temas deste novo Recomeçar. A Tony Carrera desejamos muito sucesso e um excelente concerto. Muito obrigada por assistir!